Capítulo 13 A Destração por Bluff Capítulo 13 A Destração por Bluff Capítulo 13 A Destração por Bluff Capítulo 14 Orações Comercializadas O homem tem que amar a mulher de verdade. Só assim a segurança material dela surgirá. Assim, a ideia de verdade deve ser intrínseca ao homem. Isso é necessário no homem, pois ele, como é o ser que trabalha, precisa da verdade para gerar confiança e empatia em seus companheiros de trabalho. Só assim haverá divisão eficiente que gerará riqueza. O mesmo não é necessário para as mulheres. Por isso que quando elas mentem, é mais visto como perspicácia ou mesmo recalque por parte daquelas enganadas. O homem normalmente mente quanto a questões de amor. Ele prefere guardar sentimentos ruins para si, enquanto a mulher, na primeira oportunidade que tem, diz que é desejada ou deseja outro homem. Para que assim se desenvolva no homem a necessidade de manter sua mulher e não deixar que outros cuidem dela. Vemos reflexos disso na arte. Os homens normalmente cantam e fazem músicas para as mulheres. As mulheres, por sua vez, escrevem músicas sobre o amor ou, sempre, elas mesmas. Capítulo 15. Alta destração. Vimos agora que a mulher vai moldando o comportamento do homem para melhor servi-la. Porém, os homens pensam que estão fazendo atividades que irão satisfazê-los. Essa falta de competição intelectual entre mulheres as atrofia. A vida de todas as pessoas, principalmente a das mulheres, vem melhorando drasticamente desde a década de 50. Nesse cenário, percebemos mais acentuadamente a falta da importância da mulher. Porém, como a mulher continua sendo cliente dos homens, estes promovem, de todas as formas possíveis, a sua importância. Para os homens, os únicos produtos que promovem o mesmo tipo de propaganda o fazem para que o homem consiga conquistar mulheres. Propagandas de carro, por exemplo. Vemos que o desejo intrínseco dos homens de ser servido pode ser programado como experimentos pavlovianos. A forma mais simples de ver esse controle psíquico é como revistas, como a Playboy, são utilizadas para vender produtos. Capítulo 16. Crianças como reféns. Crianças são úteis tanto aos homens quanto às mulheres. Aos homens, pois servem como desculpa para sua escravidão, e as mulheres, pois são úteis para promover sua preguiça. Homens precisam de alguma abstração para se entregar em escravidão, mas é necessário que essa abstração seja limitada. Por isso, criou-se a ideia de apenas um Deus, da mesma forma que tem-se a ideia de apenas uma mulher para cada homem. Para a mulher, nenhuma abstração como essa é necessária. Nada o é a não ser a vontade de ser servida. Para que isso seja efetivo, é necessária a existência de filhos. Se no nosso planeta tivesse excesso de homens, seria possível, o que já ocorreu no passado, que vários homens tivessem a mesma mulher para servi-la e aos seus filhos. Algumas pessoas dizem que as mulheres sempre escolhem os filhos em detrimento da profissão, e é porque essas amam mais as crianças. Se isso fosse verdade, não seria necessário ter um filho, afinal, há várias crianças a serem amadas por aí. Porém, as mulheres só amam realmente os seus próprios filhos, nunca os alheios. Quando alguma mulher não pode dar à luz, é aí que o casal procura adoção. Nesses casos, e quando a mulher tem um filho retardado, ela é vista como guerreira, por estar lidando com uma situação difícil. Obviamente, mulheres não podem ter filhos infinitos. Os problemas no corpo devido a isso são sérios, mas para poucos filhos não há tantos, de tal forma que se trata de um bom negócio, que homem nenhum nunca terá a possibilidade de passar. O homem, pelo contrário, se sente culpado da desfiguração que a gravidez causa na barriga da mulher, mas um motivo para acompanhá-las nesse momento pouco agradável. Essa tendência de sentir pena vastamente relacionada com ter um filho chega ao seu ápice durante o parto, onde a mulher faz escândalos inapropriados para pessoas que passaram pelo pré-natal, aprendendo como não sentir nada mais que leves dores ou nenhuma devido à anestesia. Quanto mais desenvolvimento tecnológico, mais filhos a pessoa pode ter. Ter um filho apenas é um problema, pois se algo ocorre a este, o homem terá mais condições de largar sua mulher. Podemos fazer uma relação com o mundo hoje nos anos 20. As pessoas não têm filhos e preferem cachorros em vez de filho, porque cachorros não duram para sempre, não dão responsabilidade e mulheres não querem ter responsabilidades. Também sabem que podem postergar a possibilidade de arranjar alguém para sustentarem devido às novas tecnologias. Portanto, o filho é algo raro entre as mulheres seculares. Ter mais de um filho também colabora com as brincadeiras entre crianças, não dando tempo para a mulher, com sua abstração limitada, pensar em brincadeiras diferentes que agradem às crianças. O mundo dos pequenos normalmente é mais abstrato do que qualquer adulto, principalmente um que não faz questão de se aprimorar nessa área. Os homens, em geral, tendem a manter essa abstração, principalmente para brincadeiras mais complexas, como trens, na época do livro, ou videogames e RPG nos dias de hoje. Ter mais de um filho promove naturalmente a competição, tão útil para a manutenção da relação homem-produção-mulher-preguiça. E aí E aí Obrigado.